E o Ocean Park é um dos empreendimentos do projeto Vida Nova que a Rossi Residencial oferece para você e o Ocean Park é no bairro de Aricanduva, pertinho de tudo, com toda a infraestrutura que a região do bairro da Aricanduva tem para oferecer para você e ainda a facilidade do transporte na porta. Com certeza, você tem um transporte fácil até o metrô, a todas as demais regiões de São Paulo. Isso é muito bom, fica mais fácil, fica mais tranquilo e você pode comprar um apartamento de dois dormitores eles vão ser entregues com armários florence na cozinha e nos dormitórios, vem a central de PABX também e os materiais de acabamento, vamos falar um pouquinho deles? Vamos falar sobre os elevadores Atlas de última geração, pisos e azulejos, secrisa, fechaduras, la fonte é todo um material de primeira linha no seu empreendimento. Além do projeto paisagístico que também faz parte. Com certeza. Tem playground, tem salão de festa, tem churrasqueira, tem a piscina, pista de cooperia, equipamento de ginástica. Agora, o Ocean Park, junto aí do Projeto Vida Nova, junto com a parceria da Lelo, eles oferecem dois anos de condomínio grátis, é isso? Exatamente, você tem até dois anos de condomínio inteiramente grátis. Isso é bom, né? Porque também já tranquiliza todo mundo, já fica mais fácil o pessoal sair do sufoco um pouquinho. É dinheiro no bolso. E agora, preço. Como é que nós vamos falar de preço para você? Como é que nós vamos contar? Preço, preço é muito pequeno. É até difícil falar de preço. Como é que vocês vão fazer? Falar em prestações? Nós vamos falar em R$198,00 durante a construção e estaremos fazendo a entrada parcelada em até quatro vezes. Mensais de R$198,00? R$198,00 durante a construção. Durante a construção. E a entrada facilitada em quatro vezes. Então, o convite é para que você venha até o local, troque maiores informações, condições de pagamento, enfim. Tudo o que você quer saber sobre Ocean Park. Eles estão esperando aqui na Avenida Aricanduva, 9550, de domingo a domingo, das nove da manhã até as sete da noite. Vendas é a Biara. O telefone da Biara qual é? 888-3800. E está todo mundo convidado a conhecer o apartamento modelo decorado. Venham conhecer. É mais barato que um aluguel. Ocean Park.